e aí galerinha sejam muito bem vindos a mais um vídeo e simone foi para a fortaleza com sua família sumiu o dia todo o dia todo que deus deu e sai hoje para resolver um monte de coisa final de contas onde eu estou quem conhece a casa a casinha de fortaleza e vim aqui passar um diazinho a ser feliz aqui nessa casa que eu gosto aqui a gente vai dar para mim ó aqui não dá para ver agora tá vendo ó as manguinhas comer com sal é muito bom quem nunca hein gente não gosta mas eu adoro e olha como foi o dia de simone em fortaleza e o dia galera me conte todas estou animada porque eu estou aonde vida no nosso Ceará inclusive mente falando e aí coisa boa é tá onde a gente sente bem feliz os miglos meu povo é bacana demais e olha que eu não sou nem cearense hein mas eu amo essa terra demais meu deus como eu gosto do sentido sim inclusive eu sei se é pela gratidão eu tenho dois pés aqui dentro eu sou cearense sim ele ama nossa é um orgulho para ele para nós né pois bem inclusive mente estou tendo dar um rolê não é não bom tem eu aqui no Ceará inclusive sempre você tá aqui dentro do carro já de novo já de novo não tinha nem visto foi mesmo meu deus então tô magrinha eita batada aí que é que não ia acontecer agora agora bateu bateu acabou de bater um carro aqui ó que dó tão lindo carro zerinho eu pentei aí eu pentei um zero zero tristeza a gente viu uma batidinha aqui do lado contrário da pista foi um discurso então tô magrinha né que tu não me viu aqui né então voltando pois bem agora vamos ali dar um rolê olhar uns negocinho ali umas coisinha olha uma coisa que eu vou ter que fazer aqui é tirar manga para comer com sal cheio de manga tem um pé lotado lá tem lá no condomínio nós vamos nós vamos lá viu rapê vamos mostrar para a galera a gente não arrancar manga tá bem bebendo aí tu gosta de sal é inchadinha assim eu gosto vou dar água na boca minha gente tudo bem e simone fez um passeio de helicóptero em fortaleza quando ela já tá do carro para lá dele toca minha irmã acabou de dizer assim mulher tu tava deitada na tua cama nesse instante para aí e o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E olha só como foi a manhã de Cacá em Fortaleza. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pra dar uma tratada na minha lombar Não tô mais sentindo dor, graças a Deus Tô fazendo um tratamento, mas É um tratamento mais lento, então tem que cuidar Tenho que fortalecer agora, aproveitar esse tempo Que eu vou passar por aqui pelo Ceará Vou treinar, inclusive daqui a pouco O Down tá chegando aí Já pra mim combinar com ele Como é que vai ser daqui pra frente Cadê, cadê a princesa do papai E o príncipe já está aqui O meu bonecozinho Que gosta de um biscoito Um biscoitinho com leite E a minha pequena também Essa gosta sim, gosta gosta sim Uma frase de motivação Criar vergonha na cara Para de ficar admirando só as histórias dos outros E vai contar a tua própria história Eu também não tive não E te falo mais Em vez de eu ficar curando a vida do outro Preocupado com o que os outros estão fazendo Eu comecei a criar minha própria história E foi aí que minha vida aconteceu Eu não perdia tempo, gastando tempo Me preocupando com a vida dos outros Eu olhava pra minha E fazia acontecer Já cheguei ao ponto de não ter dinheiro E hoje, graças a Deus Se eu tenho alguma condição É porque um dia olhei pra dentro de si E vi que eu tinha potencial Ao invés de ficar criticando os outros Pelo que eles fazem Começando a curar isso em você Eu só vou te responder Pra você não ficar o tempo todo Se pré-julgando Achando que as pessoas estão te rejeitando Você não precisa Ter atenção dos outros Pra se sentir amado Se sentir cuidada Você precisa olhar pra dentro de si E saber que você não precisa Gerar expectativa Nem em pessoas Nem em coisas Então para de ficar Mendigando a atenção das pessoas Olhar pra dentro de si Você tem um valor Inigualável Que não é preciso as pessoas Ficar falando o tempo todo Pra você poder se sentir validado Eu pra me sentir bem Eu pra me sentir amado Eu não preciso que as pessoas Fiquem declarando isso o tempo todo Nas atitudes No olhar Eu já sei E já sinto esse amor por elas E o primeiro Acima de tudo Eu já sei isso por mim mesmo E muito obrigado Por assistir mais um vídeo Até mais E até mais